Bom amigos, todos sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Deixa eu ver aqui o chatzinho Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda, primeira membro aqui do canal Tô colocando aqui, tô ajustando algumas coisinhas E aí pessoal, como é que vocês passaram a semana? Lúcia, como é que você está? A live atrasou um pouquinho, como eu falei antes lá no grupo do... Mandei uma mensagem no Instagram, aqui na minha cidade estava chovendo bastante Então estava com um barulho muito alto e ia prejudicar demais a live, o barulho E não tinha como controlar, né? Então eu já coloquei, para quem é membro lá no nosso grupo do Telegram Quem é membro do canal, eu já disponibilizei a lineart dessa referência aqui No caso, lá no meu Pinterest, essa referência é de uma pintura campestre Hoje a técnica vai ser úmida com aquarela Que eu já havia comentado na outra live, que foi feita sábado passado Eu acho que a paisagem desse tipo eu nunca tinha trazido aqui para o canal Então é uma novidade, assim Eu já fiz algumas pinturas com aquarela Com aquarela, mas em speedpinting Mas eu nunca tinha feito assim, com mais detalhes, falando um pouco, né? Mas coisa boa, né, Lúcia? Eu acho que estava precisando bastante de chover, né? Mas não muito forte Mas agora deu uma acalmadinha, mas está nublado Ana, boa tarde, seja bem-vinda Ana, você chegou agora Vai estar disponível aqui na descrição do vídeo Quem está assistindo pelo computador A lineart dessa referência Aqui dessa pintura campestre Para poder imprimir ou reproduzir Aqui eu fiz com grafite Bem fraquinho E assim que o pessoal for chegando Eu vou começando a fazer o colorido E mostrando a forma que eu faço também Fernanda, seja bem-vinda também Boa tarde Ana, aqui em Dourados, no Mato Grosso, está chovendo Sim, aí no Mato Grosso diz que é bem quente, né? Aqui fazia um tempão que estava bastante quente E coisa boa que choveu bastante Espero que choveu um pouco mais, né? Só que mais tranquilo Fernanda, você chegou agora Está disponível aqui na descrição A lineart Para poder baixar e imprimir Essa referência aqui da pintura campestre Vou esperar o pessoal chegando um pouco mais Para nós começarmos a fazer a pintura E a preparação do papel Para fazer a pintura com vocês Vou afastar um pouco mais Vou explanando Essa referência aqui Eu tenho lá Eu deixei, está no meu Pinterest Salva na minha pasta Landscape Eu acho que é uma pintura bastante simples Mas alguns membros do canal E o pessoal aqui do canal mesmo Já recebi bastante comentário E pedidos para trazer Algumas técnicas com aquarela A aquarela é uma técnica muito versátil Que eu gosto bastante de usar E mesclar E eu estou estudando ela E vendo muitas possibilidades de trabalhar O papel que eu estou utilizando aqui Não é o papel para aquarela É o papel que eu já uso Eu já falei para vocês nas outras lives É isso aqui da CanSom De 224 gramas Ele aguenta tranquilo Uma boa quantidade de água Não é o ideal Mas para estudos E pinturas pequenas Assim que não vai muita água Eu super indico Quem não tiver aquarela Dá para usar os lápis aquareláveis também São super legais Eu gosto Eu tenho aqui os da Faber Castell Minha caixinha geral A linha aquarela Da Faber Gosto bastante É uma linha bem legal Bem versátil Tem um bom pigmento E a aquarela que eu vou usar com vocês hoje É da Mongeo Essa aquarela que eu comprei No AliExpress Há um tempo atrás Tem até um vídeo aqui no canal Falando sobre ela É uma aquarela que eu gosto bastante Me surpreendeu muito pela qualidade Principalmente pelo preço O pigmento é maravilhoso Sabe? A única cor que não vem nesse kit aqui Que eu coloquei aqui no paradinho É o Grease the Pain Que eu tenho ele separado a cor Que não faz parte desse kit Que é tipo um cinza, sabe? Uma base azulada Muito, muito boa E eu vou usar para fazer a máscara Fita crepe Essa fita crepe comum Que se encontra ali E o traçado Que nesse caso eu fiz com grafite Com a lapiseira E retirei o máximo de pigmento De grafite Com a borracha limpa tipos Ficou super fraquinho Mas quando vocês forem imprimir O line art Ele vai ficar bem fraquinho Ele vai ficar bem fraquinho Mas a ideia é quase não aparecer mesmo Os traços Taís Carraca Seja bem-vinda Também do canal Apoiadora Lembrando para quem está chegando Deixe o gostei Que ajuda bastante Na divulgação aqui do canal Onde tem oito gostei Compartilha para quem Vocês gostariam De saber que Possa se interessar Esse tipo de conteúdo Aqui no youtube Para os amigos Nos grupos de colorir Também é bem legal Mário Santos Boa tarde Seja bem-vindo também Já falei 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 Bastante Vamos lá então Começar a separar Vou deixar aqui a referência Um pouquinho De lado Aqui no caso Eu fiz Eu coloquei Numa folha A4 Aqui ele Mas vocês podem Imprimir menor Ou até maior Ou daqui a pouco Imprimir Ele na vertical Reproduzir Da forma que vocês tem Essa referência aqui Está no meu pinterest Eu salvei ela lá Na aba landscape Vocês podem acompanhar Mas eu vou deixar Lado a lado Para vocês Irem pintando A aquarela É da Mongeu Vou colocar para cá Vou começar a mascarar Para quem Está chegando Eu gosto de deixar Bem firme a folha Então Vou puxar um pouco Para o lado Eu vou prender Primeiro a folha Eu também Eu uso Washtapes Mas eu prefiro Mais essas fitas aqui A cola é mais firme Vou usar só um pedacinho Pequeno Só para prender A folha aqui Para ela ficar se mexendo Ainda não é a máscara E aqui embaixo Bem firme Agora eu vou pegar A fita maior E vou mascarar A parte de cima Vou colocar Rente A essa linha superior A parte de cima A parte de cima Ai, que legal, Ana Vou dar de rosa os orquídeos de presente Para minha mãe e minha sogra Ótimo, que lindo É isso aí, eu colorio bastante Pode dar de presente, fazer um quadro Para casa, né Tem muitas formas Vou pressionar bem aqui, ó Para ficar bem grudado Porque eu vou fazer bastante pigmento E líquido, com bastante água E ela precisa ficar bem firme Sandra de Oliveira, boa tarde Seja bem-vinda Estou mascarando aqui a Line Art Estou bem firme Até vou prender um pouco mais O papel aqui Eu dei namorando para comprar Aquelas fitas azuis, sabe A base que eu já vi é um rolo maior Da 3M Eu vi que está vendendo em Porto Alegre Ali na Na Corale Assim que voltar Eu vou para Porto Alegre Eu quero pegar pessoalmente lá Na loja Só para ficar bem firme no papel E não se mexer nem um pouquinho Pronto Está para cá Aqui a referência Eu vou tirar daqui Juliana Pereira Seja bem-vinda Também Ó Quem está chegando agora Tanto a essa Line Art Aqui, tá Está disponível aqui na descrição Para vocês poderem baixar Tá Poder acompanhar Os pincéis que eu vou utilizar São os pincéis super simples Vou separar alguns aqui Para conversar com vocês São os que eu uso Né São pincéis Sintéticos Bastante acessíveis E muito bons Eu estou usando A Sino Art Que tem o pincel mais chato Aqui Chão frato Eu gosto Esse de detalhes Aqui Esse aqui até pagou Mas é um liner Zero Esse aqui é um novo Que eu comprei Que é um da Tigre Eu olho 12 Também Esse aqui eu gosto muito Para fazer detalhes E esses aqui Um tamanho menor O 4 E o 12 Áreas maiores Geralmente eu uso Esse aqui Ou um pouco mais largo Esse aqui eu uso No Art É um pincel bem acessível O kitzinho É bem barato Ok E eu deixo sempre Dois reservatórios de água Um um pouco menor Tipo esse aqui E o outro Que eu vou limpando O pincel Que eu gosto de colocar Um reservatório Maior assim Água bem limpa Opa Obrigado Kátia Quem está chegando Pode deixar o gostei Ajuda bastante Na divulgação Belezinha Então vamos lá Já mascarei bem aqui Lembrando Tudo que eu posso usar De cores aqui Dá para usar Tranquilamente O lápis aquarelável Para quem não tem aquarela Beleza Então aqui pela referência Vamos começar Vamos começar A dar uma olhadinha Olha só Aqui em cima Tem a Pela referência Ele começa Com dois Tons de azul Aqui vai ficando Com um tom Mais claro Levemente amarelado Então eu vou usar Aqui Deixa eu analisar Eu vou usar Daqui a pouco Esses tons Que é tipo Um cremezinho Bem claro E um pouco De azul Tá Eu gosto De preparar A paleta Antes E vou Umedecer Primeiro o papel Aqui com água limpa Bem pouco Só para dar Um susto Que nem eu falo Quem comentou A última vez Na outra live Hoje os passarinhos Estão bastante Cantores Depois da chuva Levemente Umedecido Aqui Vou pegar Então um pouquinho Desse tom Aqui Que é tipo Um tom Bem clarinho Ó Bota pra cá Isso aparece Bem no vídeo Ó Ele é Tipo um cremezinho Bem claro Os tons De azul Tem esse aqui Ó Que é um azul Um pouco mais aberto Esse aqui Pega um pouco De roxo Esse aqui Eu acho Que é o azul Cobalto Que cor Que é esse aqui Mesmo Ah Sim Ó Esse aqui É um azul Que é um pouquinho De verde Ó Vai ser A união Desses dois Aqui Ó Este Com este aqui Então Com o meu velho paninho Umedecer um pouco Mais aqui Pegar um pouco Do azul E largar Aqui em cima Mais ou menos Até a metade O pincel E pegar um pouco Desse tom Aqui Mais amarelado E largar um pouco Aqui na base Quando eu falo base É tipo um moço No pôr do sol Sabe E dou uma misturadinha Nele A imagem E o áudio Tá legal Pra vocês Acho que daqui a pouco Eu vou ligar a luz Nem liguei Minhas luzes De apoio Deixa eu Esmelhar um pouquinho Um pouco mais Daquele azul Azul Aqui Eu deixei Na mesma posição Que veio O kit No caso Nesse aqui É o azul Mais forte Vou pegar um pouco Mais dele E vou dar umas Soltadas Aqui em cima Ainda o papel Tá úmido Um pouco E vai Espalhando Delicadamente Assim É normal A aquarela Ela dá Ela dá Uma modificadinha Depois Quando vai secando Ó Eu gosto De dar umas Batidas Assim Esse papel Aqui Mesmo não sendo Apropriado Para a aquarela Ele se comporta Muito bem Com a aquarela Fica muito bonito O acabamento Depois E Pelo menos Comigo Né Os usos Assim Dela Não tive Problemas Com Desmanchar O papel Essas coisas Assim Se comportou Muito bem Vê um pouco Dos comentários Ai Que bom Fico muito feliz Vou pegar um pouco Mais do amarelinho Para dar um pouco Mais de carga Vou falar Amarelinho Mas não é Amarelo Aqui Na base Ó Uma técnica Para retirar Daqui a pouco O pigmento Não pode manchar Mas se manchar Não tem problema Também É Vocês Pegarem o pincel Seco Seco não Limpo Sem pigmento Retirar A água Dele E vocês Passam Aqui Reparem Que vai retirando O pigmento Daquela área Ali Como se fosse Uma esponjinha Ó Ele vai retirando Então lava o pincel Deixa bem limpo Ele Retira Toda a água E passa Aqui Ó Ele vai Digamos Absorvendo O pigmento E retirando Daquela área Ali Se por acaso Vocês colocaram Muito pigmento Ele meio que Vazou Entre aspas Ó Vocês podem Retirar Ah Olá B 007 Sim Agora tem bastante Passarinho Aqui Depois da chuva Tem mais Que o normal Mas aqui Tem bastante Na minha janela Eles cantam Bastante Esperar secar Um pouquinho Mais a região Lá de cima Depois Vamos voltar Para lá Aqui Ó Eu vou começar A pintar Essa parte Baixo Aqui Na minha Referência Ela tem Uma base Mais amarelada Um pouco De ocre Tá E essa paisagem Então Eu vou Descer aqui Para baixo E vou Colocar Pegar o mesmo Pigmento Que eu usei Lá em cima Só que Ó Que papel Já está Bem sequinho Ó Pegar um pouco Dele E dar uma Colocada Aqui O meu pincel Está Levemente Úmido Geralmente Essas primeiras Camadas Eu gosto De fazer Com O No pincel Levemente Assim Úmido E deixar O mais Fraquinho Possível Porque eu gosto De ir colocando Pigmento Aos poucos Aqui tem Até bastante Tons Amarelados Pode deixar Bem solto Assim A mão Deixa eu ver Os tons Aqui Vou pegar Um pouquinho Desse azul Só uma Sujeirinha Aqui E dar uma Pincelada Aqui Embaixo Essas Mestras De vários Tons Assim É muito Legal De ir Treinando Para ficar Uma coisa Mais solta Sabe Ó E mesmo Se pegar Um pouco Desse azul Com um pouco De amarelo Naturalmente Já vai ficar Um pouco Esverdeado Essa região Então E a intenção É ficar Bem suave Bem pastelzinho As primeiras Camadas Solta Um pouco Um pouco Mais Aquele Tom De Amarilinho Ócre Marília Mesquita Boa tarde Seja bem-vinda Seja muito Bem-vinda Olha que legal Primeira vez Aqui no canal Participando Nossa live Que tá maravilhosa Que coisa boa Fico muito feliz Que vocês Você e vocês Estão gostando Da live E do conteúdo Aqui do canal Ó Com o pincel Com essa Sugerina Ainda do pincel Eu vou Puxando um pouco Do pigmento Para cobrir Essa região Aqui em cima Como eu falei A ideia É ficar Um tom Bem claro Um tom Bem suave Esse meio pastelzinho De início Enquanto tá secando Então vocês reparem O papel tá levemente Ondulado Mas não tem problema Daqui a pouco Ele vai secando Ele volta ao normal Enquanto vai secando Lá em cima Que eu vou aplicar Mais camada Eu espero secar Um pouquinho mais Então Deixa pra cá Aqui agora Vamos botar um pouco De pigmento Nessa parte Daqui Então reparem Aqui tem um tom Também de amarelo Um pouquinho De tom de ó Aquele puxado Para o marrom Uma cor Que eu gosto Adoro Nessa paleta Aqui É esse tom Eu acho Que se chama Siena Uma cor Meio de tijolo Assim Olha só Que cor linda Vou botar um pouco Para vocês verem Olha só Muito legal Eu gosto De usar Ela Com esse aqui Esse é Tipo Amarelinho Mais Parece Que bonito Pegar um pouco De marrom Colete de marrom Jogo Aqui Vou diluir Mais Ficou até Uma cor Próxima Essa aqui Mais Bem Suave E uma Sujeirinha Do Greasy Pen Só uma Sujeirinha Ali Já ficou Um tom Que Ficou um pouco Mais escuro Com uma leve Nuance De Verde Mas Quase Nada Lembra Lembrando que está chegando agora A line art dessa referência Dessa pintura aqui Está na descrição aqui No vídeo Vocês podem baixar E acompanhar também Um pouco daquele amarelo A colher no geral não existe uma regra Muito assim Tem que ser assim, tem que ser assado Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor E vocês gostam Gostam mais de fazer o colorido Que foi muito da forma que vai visualizando Retirar um pouquinho do pigmento De algumas áreas O pincel limpo todo o pigmento Retiro o excesso de água Vou tirar só um pouquinho daqui O que é só é esse fundinho Mais amarelado aqui Mas esse fundinho fica mais verde Aqui é a mesma coisa Bi, essa aquarela aqui que eu estou usando Ela é da Mongeu É uma aquarelinha Eu comprei no Aliexpress Eu fiz até um vídeo Quando eu recebi ela aqui no canal Eu comprei Ela custou um preço bem bacana Foi R$ 160,00 Eu comprei Chegou super rápido Aqui na minha casa Eu moro no interior do Rio do Sul Demorou exatamente 15 dias Depois da compra Chegou aqui Bem rápido E é uma aquarela maravilhosa A única cor que não tem Nesse kit aqui Que eu coloquei a mais Foi eu tirei o branco E coloquei o Gris Depend Que é um tom de cinza Maravilhoso Que eu já usava Na aquarela anterior Gisele Seja bem-vinda Ai que legal Amanhã é o seu aniversário Parabéns de adiantado Que maravilha Olha só Super jovem Super jovem Cris Moura Boa tarde Seja bem-vinda Membro aqui do canal Falar em membro Aqui na descrição Tem um link também Quem está chegando E que gostaria E puder Ser membro do canal Tem benefícios exclusivos Tem um link Para fazer a inscrição Aqui em baixo Eu estou usando Essa da Mongia Mas vocês podem usar A aquarela que vocês tiverem E também Pode fazer com Lápis de cor Não é aquarelável Faça a camada Com azul por exemplo Um pouco do amarelo Faz a aquarela Ela né Deixe secar E vai usando Lápis de cor Bem tranquilo Eu recomendo sim Usar aquarela escolar Não tem problema nenhum Eu usei uma vez Uma colega minha Aquarela pentel Gostei bastante Né Claro É escolar Então tem alguns tipos De mancha Alguns tipos De aplicação Daqui a pouco Fica um pouco Mais difícil De fazer E o pigmento Daqui a pouco Fica mais opaco Essa aqui Eu adorei Eu acho uma aquarela Bem legal Não sei se é assim Oh profissional Sabe Porque não diz nada Assim na embalagem Mas pro meu dia a dia Assim pra estudos E coisa Recomendo bastante Eu tenho também As aquarelas Aquelas em tubinhos Da Talents Usei já bastante Eu gostei bastante Dela também Né Eu achei Essa aqui da Mongeu A cor bem Bem vibrante Mais bonita mesmo É a cor mesmo Depois que seca Fica realmente Muito bonita Melhor do que a da Talents Então essa aqui Eu recomendo mais Mas se não puderem Tranquilo Né A da Talents É maravilhosa Também E é um preço bem acessível Eu comprei uma caixa De 24 cores Emigamente De 4 tubos Assim E rende bastante Não tenho aqui a mão Mas ela É de 12 ml O tubinho Super legal Guache Guache Eu ainda não cheguei a usar Mas tem muita vontade E quero adquirir A Guache Em breve Minunes Boa tarde Seja bem vinda Maravilha Viu Quem está chegando aqui Ó Já deixou o gostei Tem 22 Curtidas Que maravilha Fico muito feliz Pessoal Tem a Lineart Aqui para download Dessa referência Aqui Para baixar Para vocês Quem quiserem Também E essa referência Está no meu Pinterest Deixa eu dar uma olhadinha Por enquanto Só dando as mães Terem soltas Vou pegar agora Um pouco De um tom De verde Aqui os dos verdes Que eu mais uso São esse aqui Que é o verde oliva Aqui já é uma cor Ó Um verde oliva Esse aqui Gosto de usar bastante Então vou botar aqui Um pouquinho Esse verde aqui É um verde Mais aberto Que tem um pouco De amarelo Também é muito bonito Vou botar para cá Para vocês verem Olha só Bem bonito Esse aqui Mas geralmente Não usa cor pura Assim Eu vou misturando E vou colocar um pouco Desse Esse Esse verde Mais claro Aqui Só para Deixar Ele aqui De lado Um pouco Já estou com ele Vou dar uma Uma leve largada Aqui São umas batidas E aqui em cima Vou largar Vou limpar o pigmento Tirar o pigmento Pincel Com o pincel úmido E vou dar uma Diluída nele Que não quero Que ele fique tão forte Cobrindo Essa área aqui Ó E vale aqui embaixo Também a mesma coisa Ó Tchau um pouco desse verde quase oliva começa a dar uma carga um pouco maior aqui em cima aqui é uma região de um verde bem mais intenso então vou dar uma camada um pouco mais forte, digamos assim depois de ver bem seco aqui eu vou botar um pouco de oliva de oliva naquela região e já as primeiras camadas esse tom de verde aqui nessa parte das árvores que tem um verde bem forte a técnica aquarela eu gosto de usar bastante uma técnica bem livre e que a mancha é uma coisa muito importante não pode ter medo de errar assim, sabe se manchou, manchou vai puxando o pigmento para um lado o pigmento para o outro e fica muito lindo o que vocês estão achando? estão achando legal? tranquilo de fazer? sim, Gisele aqui também choveu bastante eu tinha eu tinha combinado de fazer assim para as quatro mas como estava chovendo demais estava muito barulho de chuva então fica bem complicado conversar com vocês com barulho de chuva agora ele está nublado mas abriu bastante o tempo então até sair um leve solzinho assim bem tranquilo Camila Carneiro seja bem-vinda ai que bom fico muito feliz você estava acompanhando faz tempo desde o início não cheguei a ver é que eu vejo se você não comenta eu não consigo ver quem está online junto e se vocês quiserem pode baixar essa lineart na descrição aqui ó não estou me apegando a detalhes nenhum assim eu só estou depositando pigmento para ficar primeiras camadas realmente esperando sem pressa nem nada dar aquela o papel se assentar ou a água colocar vou botar um pouco de azul aqui nessa parte do trilho ó então o pincel bem limpinho levemente com água pegar só assim olha uma sujeira só na ponta assim ó desse azul e vou largar aqui no trilho ó só não posso botar muito azul aqui ainda porque está úmido o papel então vai começar a ficar um verde eu quero que não fique tão verde assim vou retirar um pouco desse excesso aqui de verde eu vou colocar um pouco de azul aqui em cima quando der eu quero comprar aqueles papéis especiais que são 100% algodão alguma coisa assim pra pra dar pra dar uma experimentada é se comprar uma folha ou duas sabe só realmente pra testar pra ver se tem grande diferença que adianta que tem ó vou pegar um pouco agora desse tom desse amarelo esse ocre aqui quase nada e vou passar aqui nessa parte dessa parte de cima aqui mais esses tons vamos lá vamos lá Amém. Aqui embaixo começa a marcar um pouquinho essa parte da terra, também só dar uma larga e depositar um pouco do pigmento aqui no meio das folhas, das dimensões, no meio da terra. Essa aí me parece uma paisagem típica da Toscana na Itália. Eu acho aquela região tão bonita. Vocês gostam também? Um dia eu quero ir lá passear, acho tão bonita. Lembra muito algumas regiões aqui próximo à minha casa, as regiões aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, lembra bastante Garibaldi, onde tem bastante vinícolas. Bem parecida, aliás. Pode ser bem aleatório, assim, bem solto. Eu acho que assim fica bonito. Eu também acho, Bi, eu acho que dá uma... Eu vou dizer, dá uma certa tranquilidade, acho. Vou botar um pouco mais de perto para vocês verem o detalhe. Se atrapalhar, se quiser mais de longe, vocês falam, tá? Vou tentar deixar o mais perto possível para vocês acompanharem sempre nos detalhes. Vou botar um pouco mais agora de verde. Vou pegar esse verde, aquele verde oliva, ali em cima. A mescla dos dois. Vou começar a jogar um pouco mais... Ele já está mais sequinho. Para depositar, ó, assim o pigmento. O baixo também. Agora em cima, botando esses tons mais escuros, começa a definir mais a questão de volume. Ó, aqui também a posiciona, puxa. Puxa para cá e vai... Porque vai receber bastante carga de tons de verde mais forte. Peguei uma sujeirinha aqui só do azul, quase nada. Vocês estão reparando que eu peguei e estou misturando aqui em cima com o verde, que está um pouco úmido o papel, já está mudando completamente o tom, ó. Está dando uma pegada de um tom de verde bem interessante. E aqui em cima também. Parece que vai dar tudo errado, né? Parece um monte de mancha solta, sem definição. Mas no final vai melhorando, vai ficando bem legal. E no começo pensava assim também. Logo comecei a... Não que eu seja grande, especialista em aquarela, né? Que eu treino igual vocês. É, eu pensei, meu Deus, mas vai ficar horrível. Vai ficar muito feio. Está muito estranho isso aqui. Mas depois vai secando, vai se arrumando. Só vê que foi ficar bem interessante. É mais uma questão muito forte de observação, sabe? E até agulizei só esse pincel aqui, que é um pincel considerado muito grande, né? Olá, Sara. Sim, depois eu vou deixar no gravado para vocês poderem acompanhar com bastante calma. Olha, eu prefiro começar sempre no tom mais claro e colocando aos poucos. Eu acho mais difícil retirar pigmentos do que colocar. Então, o negócio da aquarela, acho que é mais ter a questão da paciência, de esperar secar o papel, para ter outras camadas, sabe? Então, eu acho que a parte mais difícil é ali, de esperar secar, sabe? Ó, eu peguei um pouco do azul aqui, dar uma misturada, que agora aqui em cima já está bem seco, sabe? Então, eu vou colocar um pouco mais de pigmento. Deixa eu lembrar como é que fica aquele tom ali. Peguei um pouco do Grease the Pain, deixa eu ver como é que fica. Isso, ó, é o azul mais, o azul cobalto com um pouco de Grease the Pain, ele vai dar um tom de um azul mais levemente acinzentado. Ó, bem pouquinho. E eu vou deixar mais forte em cima e ele vai dando um gradiente para baixo, como na referência mesmo, ó. Então, tá bem seco ali em cima, hein? Vou depositar o pigmento aqui em cima. Sem medo. Se não tivesse seco o papel bem naquela região, poderia dar problema. Iria manchar, tipo, aqui assim, sabe? E aqui eu quero precisão. Larga mais o pigmento ali. Agora, vou arrastando ele para a próxima aquela aresta que foi feita. Agora, eu vou limpar bem o pincel. Tirar o pigmento e deixar ele levemente úmido. E eu vou diluindo, puxando o pigmento para baixo aqui, ó. Vou botando batidinhas e vai puxando ele. E aí E aí E um pouco mais daquele azul, ó. Não posso estar aqui. Um pouco do grizzepin de novo. Ó, fica um azul bem mais escurão, assim, sabe? E vou dar um susto aqui em cima, ó. Largar essa camada aqui. E também com pequenas batidas, ó, com cuidado, eu vou mesclando ela pra misturar aqui e fazer um gradiente mais uniforme. Limpa bem o pincel, a água com o pincel bem limpo e dou uma jogada aqui. Só cuidar pra não encostar até embaixo, até essa linha do horizonte, senão pode manchar e ficar uma coisa um pouco estranha. Ó, deixamos secar um pouco aquilo ali. Que bom você gostando das cores, Lúcia. São cores bem simples, né? Não tem muito, muito assim, ah, meu Deus, dificuldade. Vou agora pegar o pincel menor. Vou fazer um pouco dessa base mais forte aqui, daquele verde, que eu acabei nem usando tanto antes. Pegar esse tom aqui, ó. Esse aqui é um verde mais bandeira. Esse tom aqui. Ó, ele é um verde mais, verde mais aberto. E vou dar uma misturadinha um pouco com esse verde oliva. E vou dar uma jogada aqui, só pra dar essa carga desse tom de verde mais aberto. E diluir um pouquinho. Vou jogar um pouco aqui em cima também. São umas batidas aqui. Dando um pouco do movimento da direção do ovo do campo. E aí Amém. Vou pegar um pouco desse marrom, barra, oliva. Tô falando esses nomes porque realmente eu não lembro o nome que tá escrito na embalagem. Eu até joguei fora onde tava escrito. Agora que vai ser um pouco mais de carga, aqui também tem uns nomes bem mais fortes. Eu só vou dando umas jogadas assim, pra depositar o pigmento mesmo. A alho vai secando, vai deixando um pouco mais forte. A alho vai secando. A alho vai secando, vai deixando um pouco mais forte. E aqui eu tô pegando o próprio pigmento que tem aqui em cima e vou arrastando ele pra fazer esses trilhos na parte dessa vegetação aqui embaixo. Pode ser pinceladas assim, com a ponta do pincel e vai botando de forma bem aleatória assim, vai ficando bem interessante. E nisso eu vou esperando o papel secar, tá aplicando mais camadas. Obrigado, Gisele. Agora eu vou trocar esse pincel. Agora eu vou trocar esse pincel, vou usar o pincel mais de detalhes e ir aproveitando enquanto tá secando aqui. Vocês tão achando muito difícil fazer? Ó, esse aqui é o número 12, mas com a ponta mais de detalhes. Esse aqui é da Tigre. O ideal agora aqui em diante é deixar secar bem o papel pra poder fazer mais detalhes, tá? Eu vou, ó, pensando, pegando aqui esses tons de verde, vou pegar um pouco mais de Grease the Pain e vou colocar, ó, quando pega esse tom de verde e adiciona o Grease the Pain, ele fica um verde bem escuro. Bem escuro, bem escuro é o mesmo, tá? Ó, se eu for tanto chegar mais perto aqui, ele quase parece preto, ó. Mas é um verde bem forte. Ó, se ele aparece quando eu vou diluindo. E é essa a ideia. Então eu peguei um pouco do verde oliva com um pouco de Grease the Pain e ficou um verde bem forte. Então, com um pouco de pigmento aqui, eu vou, diria, se eu depositar em algumas regiões, tá? Com bastante cautela. Ó, aqui, deixa eu ver. Aqui tá levemente úmido, não. Tá bem seco ainda. Você achou muito difícil essa área de fazer? A ideia? Ó, então aqui a ponta bem feitinha. Ponta bem feitinha. Vai, ó, depositando aqui, arrastando pigmento pra dar essa área de contraste maior. Eu gosto só de fazer várias batidinhas e vai puxando e depositando aqui. Ó. Isso vale pra cá também, ó. Eu gosto de ir largando assim, ó, batendo e puxando os pigmentos pra algumas áreas, ó. Mas eu acho mais fácil de fazer. Aqui embaixo também, nessa região, onde que tem essa, esses vales aqui. Repare que ainda continua um pouco úmido o papel nessa região. Então, ele tá dando uma, uma certa manchada meio aleatória, assim, sabe? Isso é normal, enquanto o papel tá seco. Tá levemente úmido ainda. Um pouquinho de azul. Só uma sujeirinha aqui de azul. Um pouquinho mais de azul. Um pouquinho mais de azul. Ó, aqui eu vou dar uma camada bem sutil desse azul. Eu vou puxando esses riscos aqui que fosse uma sombra azulada que tem na referência. umas puxadas bruscas pra cá. Aqui também tem um pouco de azul. Assim. Assim. E aqui embaixo tem umas manchas bem soltas Desse tom azulado Vou pegar um pouco de verde Um pouco de azul Com um pouquinho daquele verde Vai ficar um azul levemente sujo Entre aspas de verde E vai depositando Aqui essas manchas assim Só para dar Esse efeito da Um pouco mais de azul Dessas folhagens Eu acho mais fácil fazer folhagens Assim Dando pequenas batidas Quem já fez pintura em acrílica Pintura em tela Acrílica A forma é a mesma Vai dando pequenas batidas Com pincel Para soltar Essas pequenas manchinhas Assim Para fazer Vou dizer Agustos Assim Vai dando batidas E soltando pigmentos Semuanya E soltando pigmentos Quando vocês estiverem, podem comentar aí no chat aqui embaixo, hein, pessoal? Eu estou pintando aqui, estou espiando o que vocês estão escrevendo ali. Ivone, Marti, boa tarde. Seja bem-vinda. Mas vocês acharam que é muito difícil fazer essa pintura aqui? A Sara achou difícil. Aqui já começa a dar, pintando essas áreas para dar uma profundidade maior. Vou dar um pouco mais de zoom. Isso fica legal. Repara que aqui no meio, olha, aqui no meio ela tem bastante áreas escuras, que é a parte dessas pinheiras maiores e começa a definir um pouco mais essa questão da casa aqui em cima. Então, como já tem uns tons mais claros aqui, olha, eu vou passar o pincel no meio deles para dar uma profundidade, olha. E vai largando. Pode ir soltando pigmento assim, olha, para fazer o formato dele. Lembrando que é o verde ali, né? Com o grizzepine fica um verde bem forte, bem escuro. Pequenas batidas para fazer a vegetação. Cuidado para não cobrir muito, senão perde esses pontos claros aqui da vegetação. Olha. Vai ser aí? Aqui em cima também tem uma editaçãozinhas mais cês soltas. Tem até uma árvore aqui em cima e, olha, pequenas ranhuras aqui para fazer a direção da vegetação. Se vocês acharam muito complexo fazer uma pintura assim, eu posso trazer alguma coisa mais simples na próxima vez para vocês, em live. Eu achei uma pintura que poderia ser bem fácil de fazer essa aqui, que tem bastante mancha, mas eu achei que é tranquilo. Vou pegar mais o verde aqui agora, enquanto seca essa região lá em cima, vou fazer com esse mesmo pigmento, dar uma definição um pouco maior dessa parte aqui de baixo, olha, onde tem esses elementos da vegetação do campo. Olha, aqui está bem seco, olha, então começa a passar aqui, olha, fazendo as primeiras linhas, olha, eu vou passando aqui e vou puxando os fios, as partes mais escuras, olha. Pode fazer bem aleatórias também, bem, uma mais próxima da outra. Como a aquarela e a técnica é mais manchada, não tem problema de ficar um lado maior, menor ou com mais manchas do outro, bem tranquilo. Que essa imagem ali é mais para ter uma referência, né? Embaixo tem essa parte mais escura também, que é tipo um, o caminho. E aqui, olha, que tem esses lados mais soltos. E aqui, olha, que tem esses lados mais soltos. Vou pegar um pouco de amarelo, porque aqui acho que ficou, faltou um pouco de amarelo aqui. Olha, as amarelas que eu tenho, que são um pouco mais fortes, são esses dois aqui, olha. É tipo amarelo ouro e aqui é amarelo mais limão. Vou pegar um pouquinho desse amarelo aqui. Vou colocar um pouco separado aqui, porque ele é muito forte. E vou misturar um pouquinho com esse tom que eu já tinha usado antes, lá no início, para fazer a primeira base. Não fica tão amarelão, mas aqui já começa a ficar um pouquinho mais escurinho. E vou dar uma leve jogada aqui em cima, olha. A referência aqui tem os tons mais amarelados aqui e um pouco aqui em cima também. Vou dar pequenas batidas para misturar, para mesclar com as camadas abaixo. Um pouquinho do marrom para fazer essa parte do caminho aqui. Onde que vai para a casa, lá em cima. Até fechou muito do trilho. E um pouquinho desse marrom já. Vou soltar um pouco de pigmento aqui. Bem pouco, com cuidado, fazer a parte da casa. Aqui, vou começar aqui pelo telhadinho. Esses detalhes aqui é bem importante, está essa região bem seca. Senão fica bem difícil de fazer a pintura desses detalhes. Um pouquinho daquele amarelo lá, tipo um acrisinho. E faz as paredes da casa. Tem um pouco de marrom. Vou soltar aqui. Uma sujeirinha de preto. Só para ficar um pouco mais escuro. Só um pinguinho. Aqui tem o marrom mais escuro. Nessa parte, ali o marrom um pouco mais claro. Porque aquarela é uma alquimia, né? Tem que ir misturando e vendo as cores que vocês mais gostam. Capaz, Sara. Meu Deus. Capaz, mas não vai conseguir fazer. Você é tão talentosa. Meu Deus. É que assim, olhando parece muito difícil. Mas é que é bastante mancha, assim, sabe? Quando retirar a fita, que vai dar um charme, assim, sabe? Claro que você vai fazer, vai ficar, ó, vai fazer misérias. Tenho certeza absoluta. Ó. Depois eu quero ver tudo lá no Instagram, hein, gente? Ó. O papel já está voltando ao normal. Quase não tem água já aqui, né? Claro, secaria mais rápido. Ficaria mais retinho, no caso. Se pegasse, deixar bem preso o papel e, ó, secador de cabelo. Faz assim, tá? E ele fica bem retinho. Então, com o pincel levemente sujinho, quase nada de pigmento. Aqui já está bem seco, tá? Eu começo agora a dar uma carga de marrom. Vocês observam que tem marrom aqui, ó. Que é as áreas mais escuras. Aqui em cima tem marrom. Está manchado. Aqui no meio, ó, tem umas áreas mais falhadas. Também tem marrom. Aqui em cima, nessa parte da terra, que parece ser um trigo, né? Também ela tem várias manchinhas de marrom. E aqui embaixo. Então, bastante cautela. Pouco pigmento. Vai fazendo assim, ó. Vou largar aqui uma mancha aqui em cima, ó. Bem pouco. Para direcionar. Então, eu vou pegar e diluir mais a água, ó. Para estar bem diluída essa cor. Que ela vai ficar bem fraquinha. E aqui faz assim, ó. Meio zigue-zague. E aqui em cima também. Dá umas batidas e solta o pigmento aqui, ó. Desse jeito mesmo, ó. Batidinhas. E vai soltando o pigmento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui em cima vou passar nessa parte, dando batidinhas também, que aqui já quase seco o papel, só para dar uma carga mais intensa de contraste e uma área mais escura. Vamos lá. Daqui a pouco, um objeto só menor, ou um objeto mais tranquilo, que não tem tanta carga de elementos, que realmente fica um pouco com mais elementos, né? É que eu particularmente achei simples de fazer, bem sincero, para mim, né? Mas cada um tem as suas particularidades. Mas é questão mais de treino, tá, pessoal? Um pouco mais de verde. Um pouco mais de verde. Só uma sujeirinha, só uma sujeirinha. Aqui tem um tom de rosado, ó. Eu vou diluir bastante ele, rosa, e com a sujeirinha desse amarelo. E a mesa bate fazer pele. E a mesa bate fazer pele. E vou largando aqui em cima. Tem um tom de rosado aqui. Em cima e aqui. Ó, pega mais. Vou diluir aqui. Ó, bem diluído, esse tom de rosa. Vou dar uma sujada aqui, ó. E agora vou finalizando os detalhes. Vou fazer os detalhes agora, alguns acabamentos específicos. Com o pincel liner, esse bem fininho assim. Que é mais para acabamento mesmo. Vou deixar secar a maioria das áreas. Vou usar esse mais para fazer principalmente as regiões aqui que nem ficou meio borradinha. Que é a da casa e a das árvores. Vou fazer um pouco mais daquele verde bem forte. Ó. Só que agora vou fazer mais escuro do que o que eu já havia feito antes. Ó. Bem pouco pigmento assim. Deixa eu ver se ele está um pouco, está bem sequinho. Quase seco. Então, com o pigmento aqui, bem escuro, eu vou dar umas jogadas aqui, ó. Para soltar essa vegetação mais escura. Aqui embaixo também. As manchas mais aleatórias, né. Aqui também. Aqui o papel está praticamente seco. Só dá uma leve umedecida e vai batendo e soltando o verde. Para dar essa diluída e essas manchas para dar essa ilusão de vegetação mais fechadinha. Achei. 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 Amém. 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 Ai, que bom. Você tá gostando mesmo. Fazer os pinheiros que estão na parte da frente aqui. Os menores. Não tá ficando bem seguindo a minha referência, mas é só uma ideia de fazer a pintura, né? Porque eu também tô mais aqui batendo papo com vocês do que seguindo bem a referência. Tô fazendo mais uma coisa a mais, mostrando como é que eu faço normalmente uma pintura mais simples assim, né? Ó, é que agora aos poucos vai dando uma carga nessas regiões que são mais escuras. E dando mais definição pra aquela região. Dando contraste, na verdade, essa palavra não é definição. É dando mais contraste. Se reparar, são bastante manchas. E que aos poucos vai definindo o formato daquela paisagem, daquele formatinho. Não sei se é assim que vocês fazem também a pintura com a aquarela de vocês. Se é dessa forma, com essa técnica. se é dessa forma, com essa técnica. Mas vai muito mais a da observação, né? De cada um. Ó. Eu acho que aqui no canal eu trouxe bem mais pintura sempre com lápis de cor. A aquarela eu quase não trouxe tanto, porque realmente é uma técnica que daqui a pouco possa ser mais difícil pra algumas pessoas, né? Mas vai muito do treino mais, assim, o principal, né? Eu acabo treinando bastante, mas aí tem pinturas que às vezes demanda uma certa destreza de observação, sabe? Porque controlar a água é a parte mais difícil que tem da pintura com aquarela. Às vezes água a mais ou a menos pode manchar ou não ficar um resultado tão agradável. Mas vai da questão muito do treino mesmo, de tentar, né? E ver como é que vai ficando. Essa aqui, assim, Sara, é essa marca aqui, ó. Da Mongeu, de 24 cores. Mas ela também tem de 48 cores, se não me engano, e de 12. Eu comprei numa loja na Aliexpress, eu achei maravilhosa o atendimento também. Chegou bem rápido, 15 dias já tá na minha casa, já. Mas isso, né, não foi no meio da pandemia. Então, agora fica mais difícil de comprar agora, daqui a pouco, né? Tudo tá ficando mais difícil de chegar. Mas eu recomendo bastante essa aquarela. Eu, com certeza, vou comprar mais, mais outro kit daqui a pouco de 48. Só que eu não vi, não achei que existe reposição de cor, assim, sabe? Mas, que nem eu, eu fiquei pensando. Daqui a pouco, eu comprei essa aqui de 24, mas acabou uma cor específica, sabe? Sei lá, que nem aqui. Eu não tinha o Grizzly Paint. Eu fui lá e comprei, eu pedi já tinha, e comprei o separadinho, a cor separada. Daqui a pouco, eu posso comprar de marcas que a gente encontra aqui no Brasil, uma cor específica, né? E eu achei bem interessante. O Aliexpress ficou bem rapidinho. Eu achei bem, bem legal, assim. Enquanto seca aqui em cima, eu vou fazer só uns detalhezinhos aqui em cima dessa parte, dessas manchadas aqui, que é do céu. Aqui uns detalhes. Eu vou esperar secar um pouco mais e já vou começar a tirar a fita depois, para nós vermos como é que vai ficar o resultado final. Claro, depois vai botando mais camadas, mas a ideia eu acho que ficou bem clara aqui da forma que eu vou fazer, para a live também não ficar muito extensa, pelo pouco de azul. E passando aqui nessas áreas, para dar um contraste maior também. Eu gosto de usar muito azul para dar sombra. Ainda mais sobre esses tons de verde, fica muito bonito. É o azul sobre o verde e dá uma profundidade bem bacana. Pode fazer essas pequenas... Azul mesmo. As partes assim. É que geralmente eu prefiro a paisagem assim, é tipo a coisa que eu não tenho muita... Não é que eu nunca fiz, mas eu não tenho muita... Faz muitos anos que eu não faço paisagem nesse tipo assim. Eu prefiro fazer mais flores, animais, coisas desse tipo com aquarela do que paisagem em si. Mas eu acho legal. Eu, quando eu era mais jovem, adolescente, eu gostava de fazer bastante pintura em tela com acrílico, tinta acrílica. Eu achava o máximo assim. Acho que me encantava bastante. Até hoje me encanta, né? Mas daí nunca mais consegui encontrar aqui na minha cidade telas para poder fazer a pintura. Fechou todas as lojas que inventiam esse tipo de material para pintar. Então, meio que eu parei um pouco de fazer. Parei totalmente, na verdade, né? Deixa eu ver. Eu acho que já está mais sequinha aqui pelo menos as bordas. Eu vou tirar a fita para ver como é que está ficando, como é que vai ficar aqui. Eu acho que agora para as bordas eu não vou botar mais nada. que já passou de uma hora fácil da live. Então, com tirar a manchua ali, mas não tem problema. Então, deixa secar bem ele e vai tirando com bastante cuidado aqui o papel para não rasgar da fita. Eu acho que eu não pressionei muito bem, mas não tem problema. Vai passando aqui. Não faço não, mas espera aí para vocês verem inteiro. Deixa com bastante cuidado. Porque essas fitas crepes, elas têm bastante cola, né? Um segredo para tirar ela e certamente não rasgar nada é usar o secador de cabelo que ele amolece a cola e sair bem mais tranquilo. Mas eu esqueci onde que eu guardei meu secador de cabelo para isso. Então, tanto que eu nem usei aqui na live com vocês. Vou te dando cuidado. Depois eu vou postar lá no Instagram para quem perdeu a live, não conseguiu ver. Daí eu vou deixar processando o vídeo depois no final. E daí ele demora um tempo, demora umas duas horas para o vídeo estar no ar 100%. Para quem perdeu a live agora, daqui a pouco mais de noitezinha já vai estar com ela disponível. Aqui se estragou um pouquinho. Aqui o papel está meio úmido ainda. O ideal é esperar secar bem ele para tirar a fita, tá? Mas eu quero tirar agora para mostrar para vocês como é que ficou o resultado geral. Está meio úmido aqui essa parte. Olha só, eu achei que ficou o resultado bem legal. Vocês gostaram também? Aqui está mais tranquilo. Eu tiro com bastante cuidado agora porque eu já estraguei papel no passado, acredita? Papéis melhores assim, de tirar na formação, sabe? Tranquilo. Aqui embaixo. Bom dia, hein, Bi. Verdade? Que sujou um pouquinho. mas ó, aqui foi o resultado eu acho ok, né claro, depois mais, aqui manchou um pouquinho que eu não pressionei tanto e a tita saiu mas a ideia é basicamente essa aqui, vocês gostaram da pintura, acharam tranquilo lembrando, quem chegou aqui no meio, pode baixar a lineart pra poder acompanhar e fazer a pintura em casa depois ó, essa aqui é a referência um pouco mais quem não é inscrito, se inscreva no canal deixa o gostei, que ajuda bastante na divulgação tá lembrando também, tem na descrição aqui embaixo pessoal, pra quem gostaria e quem puder ser membro do canal ajuda bastante o valor pra ser membro do canal ganha pelo menos uma ilustração exclusiva mas eu sempre acabo botando outras na exclusiva tá a ilustração que eu fiz agora tem aquela de rosas que eu fiz e disponibilizei no grupo do Telegram já antecipado pessoal uma pintura de hortências hortências também eu acho que tem aqui deixa eu ver onde é que tá aqui acho que eu tenho meu drive vou mostrar pra vocês aqui peraí peraí olha ilustrações pra membro está aqui pra vocês acho que não tá peraí não tá aqui acho que a gente quer salvar mas eu vou botar pra vocês dar uma olhadinha aqui apareceu demorou eu tava carregando de hortências ó esse aqui tá disponível tá disponível pra quem ser membro agora também inclusive a da rosa essa aqui é da rosa pra carregar aqui internet tá meio lenta eu deixo tudo nas nuvens né e daí eu disponizo o link pra vocês acompanharem de colocar acho que tá demorando peraí deixa eu pegar aqui essa aqui é da rosa ó da rosa que foi que tá disponível agora no mês de janeiro mas essa aqui das hortências eu ia deixar pra fevereiro mas eu acabei botando antes ali então um valor bem bem assim pra ajudar mesmo né atualmente a gente tá um pouco mais de vinte vinte membros do canal não dá tá bem lenta a internet então vou deixar vocês podem ver aqui pela miniatura também que é uma rosa bem linda que vocês podem baixar imprimir colorir ou reproduzir da forma que vocês acharem melhor é um dos pedidos que o pessoal colocou é pra pintura de gato também tem 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 pintura de gato que eu já tinha já no canal já há um tempo atrás já tinha feito uma live de gato de semana eu fiz uma live com gato siamês e um gato manchadinho mas se vocês quiserem também eu posso deixar disponível pra vocês poderem fazer colocar deixa eu ver sim pode ser essa área é uma ótima ideia posso pintar assim daqui a pouco tem uma pintura de live somente pros membros também tem essa rosa é bem legal você chegou a ver lá no grupo do telegram essa das hortências que eu deixei lá coloquei a pouco tempo lá no na grupo e foi um sucesso então tá pessoal então terminou a live por aqui é um grande abraço muito obrigado pra todo mundo que que deu gostei que 31 gostei tá até a próxima live também siga lá no instagram se não é inscrito se inscreva e um grande abraço e muito obrigado tá tchau tchau